Não procureis qualquer nexo naquilo Não procureis qualquer nexo naquilo que os poetas pronunciam acordados, pois eles vivem no âmbito intranquilo em que se agitam seres ignorados. No meio de desertos habitados, só eles é que entendem o sigilo dos que no mundo vivem sem asilo, parecendo com eles renegados. Eles possuem, porém, milhões de antenas distribuídas por todos os seus poros aonde aportam do mundo suas penas. São os que gritam quando tudo cala, são os que vibram de si estranhos coros para a fala de Deus que é sua fala.